Participar aos empresários que vieram, que possam dar as suas sugestões no decorrer do evento. Nós temos aqui um representante da FIETO, doutor Oswaldo Estival, o Sérgio representando a FIETO. Doutor Oswaldo Estival, que representa hoje, além dos sindicais, também é membro vice-presidente da FIETO, do Robertinho Pires, tem feito um trabalho na questão industrial do Estado do Alcantins importante. O João Vítio Estival, nosso presidente do Sindicato Rural, e aí nós fizemos questão que o João Vítio apresentasse a questão do agronegócio, da mesma maneira que Grupi tem crescido muito o potencial do agronegócio. Inclusive, falamos sobre isso ontem, a quantidade de casas agropecuárias que tem sendo abertas aqui na cidade de Grupi. O nosso vice-governador, Laureis Moreira, e o Laureis, na sua trajetória, não sei se alguns de vocês sabem, o Laureis foi secretário de Indústria e Comércio do Estado, naquela época que o Estado ainda estava numa construção, efetivamente falando, Laureis foi deputado, depois secretário de Indústria e Comércio do Estado, daquela época o intercâmbio com a China, que eu vejo hoje a Copa e Fri com um papel importante na exportação, e o Eduardo Fortes, que representa na condição do deputado estadual, a frente parlamentar da agroindústria. E isso tem sido muito discutido na Assembleia Legislativa, o trabalho voltado à agroindústria, que é uma crescente, uma realidade do Estado do Tocantins. Mas bem, chegando em Grupi, e aí a nossa preocupação de envolver o segmento empresarial da nossa cidade de Grupi, principalmente para participar de uma discussão, em um momento em que se apresenta. E o plano de governo do Eduardo Fortes, ele foi muito sucinto, muito objetivo, de acordo com aquilo que realmente se pensa para os próximos quatro anos da cidade de Grupi. Grupi tem crescido, é fato, o Estado do Tocantins tem crescido muito a questão do agronegócio. Grupi, um terço da agricultura do Estado está localizado na nossa região sul. E Grupi, nós temos que pensar, Grupi, desenvolvendo e efetivamente se transformando na nossa economia, em todas as vertentes, em todas as áreas. Hoje, por exemplo, quando se vê um investimento como esse, da nossa rodovia 153, do trecho que liga a Aliança à Anápolis, que muda a visibilidade da cidade de Grupi, é natural, o recurso do governo federal para a nossa região, você começa a cada vez mais apresentar as suas potencialidades. E nós fizemos o convite aqui para as nossas associações comerciais, para que pudessem participar. Inclusive, a SIG, que no nosso entendimento tem uma representação do comércio de Grupi. Nós vimos agora, recentemente, que quatro membros que são da presidência, vice-presidência, abriram mão da condução de um trabalho de um segmento organizado comercial de Grupi, em detrimento de outras situações. Mas a nossa preocupação, na condição do deputado estadual, por exemplo, numa cidade de Grupi, que as potencialidades nossas, hoje, para tudo que nós formos investir, seja na questão da construção civil, seja na questão da infraestrutura, seja num trabalho voltado ao desenvolvimento da produção, todas as áreas nós temos, além de tecnologia na nossa cidade, nós temos uma condição de ofertar o serviço vindo da cidade de Grupi. E me preocupou muito, e aí eu participei de uma gestão do Laureio durante oito anos, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande que todos os serviços que fossem realizados pela prefeitura dessem prioridade, talvez, na época, a mão de obra da nossa cidade. Eu encontrei com um empresário aqui de Grupi, e eu vou falar o nome dele porque não me pediu o segredo, o Chacal. Na época que ele prestava serviço à prefeitura de Grupi, ele conseguia ter 90 colaboradores em sua empresa. Hoje, no momento que nós estamos vivendo hoje, não há empresas ofertando serviço à prefeitura, que é o que movimenta a economia. Não que a prefeitura seja o único meio necessário para a economia de um município girar, mas ela fortalece e ela potencializa. A preocupação que o Eduardo Foz tem tido, e ele tem conversado muito comigo, na época nossa de gestão do Laureio, do qual eu fiz parte, nós pegamos as três universidades e criamos o Innova Grupi, através da UFT, através da Unig e através do IFT-O, investindo em tecnologia da informação que hoje, mundialmente, é o que há de mais evidente no mundo, que é uma discussão que está tendo a nível mundial. Por exemplo, a nossa Feneçu, a nossa feira, eu tive uma situação que até foi um constrangimento que eu vivi, eu encontrei o ex-presidente da CIC, que anunciou há poucos dias, tentando, por si só, tendo deputados aqui da região, viabilizar 1 milhão e 200 para que realizassem a Feneçu aqui em Grupi. Resultado, não houve a feira, nós não demos visibilidade a uma feira tão importante, diferente da forma com que você conduziu, João Vitor, na busca de parcerias para a nossa posição agropecuária, e nós perdemos mais de 1 milhão de reais que poderiam ser colocados aqui na cidade de Grupi. Da mesma maneira com a CICTEG, que é voltada também à tecnologia da informação, que foi um projeto iniciado lá atrás, envolvendo todas as entidades, envolvendo o segmento empresarial de Grupi, e também, da mesma maneira, não tem acontecido. Então, o nosso intuito da condição deputada estadual, e quem vai apresentar isso, é o prefeito Eduardo Fortes e o vice Juarez Moreira, é envolver o segmento empresarial de Grupi, discutindo as condições tributárias da cidade de Grupi, é envolvendo dentro das ações voltadas por uma gestão de empreendedorismo. O que eu percebo que Grupi falta hoje é empreender, é dar oportunidade à nossa gente, é fortalecer efetivamente a nossa economia, e aí, eu tenho certeza, doutor Oswaldo, da mesma maneira que vocês geram emprego, nós precisamos fazer com que mais empregadores possam fomentar a nossa economia e dar oportunidades. E eu vejo no Eduardo, eu acho que oportunidades muitos já tiveram. É necessário que nós façamos uma reflexão do ontem, pensando no hoje, para nós projetávamos o amanhã. Eu não vejo, por exemplo, uma parceria efetiva entre uma prefeitura do poste de Grupi com o governo do estado na questão industrial, seja na expansão do nosso setor industrial, hoje, a única parceria que tem entre a prefeitura de Grupi e o governo do estado é com aquela duplicação, na verdade, duplicação não, alargamento da Avenida Goiás, que ainda não foi concluída. Eu lembro, Laurice, que naquela época nós conseguimos entregar, além de toda a pavimentação do setor industrial, nós conseguimos fibra de cabo óptico para aquela região, começamos a dar uma estruturada no setor industrial, sem parceria do governo naquele momento. Agora, eu imagino o Eduardo pensando na questão industrial de Grupi, dando condições para atrair quem queira efetivamente investir na nossa cidade. Muitas pessoas falam, ah, mas Grupi, às vezes a pessoa pensa em investir na cidade de Cariri. Nós temos aqui que mostrar que o nosso setor é industrial, que nós pegamos durante anos fadado a não produzir nada e ver a realidade do que foi entregue lá, fazendo com que se tornasse atrativo para o investidor. E Grupi, hoje, geograficamente, com a sua logística, com o seu potencial de crescimento, que é em contexto. Os empresários, principalmente, por que é que nós fizemos questão de convidar os empresários a virem participar? Porque quem investe em Grupi é porque acredita em Grupi. Quem tem a sua empresa nessa cidade é porque acredita na sua capacidade de transformação. E aí, se nós efetivamente, através de uma gestão de resultado, trabalhando com quem conhece e vive o mundo empresarial, porque o Eduardo, através do Dr. Osvaldo, circulou dentro da Copa Efriga e conhece toda uma produção e entende como é que é o mercado externo e o mercado interno. Nós temos condição de fazer com que a cidade de Grupi efetivamente se transforme. Então, eu quero lhes agradecer. É o momento de vocês pontuarem, apresentarem as suas sugestões. Eu vejo amigos aqui, me permitam, sem querer tirar a importância, que, pelo contrário, todos vocês que vieram são muito importantes. Eu vejo aqui, Tomás Amadezio, há muitos anos eu não lhe via participar de uma reunião para tratar efetivamente quantas e quantas unidades habitacionais foram entregues. No exemplo de que nós temos a nossa capacidade de mão de obra em Grupi, nós temos aqui material, matéria-prima, para que possa transformar a realidade. Nós temos que mostrar para o Brasil que Grupi tem potencial, tem capacidade, tem condição de ser transformador economicamente, mudando cada vez mais a realidade da nossa cidade e efetivamente mudando a vida de cada grupiense. Muito obrigado aos empresários que acreditam nesse momento de debate de construção e entendam que vocês são muito importantes, não para esse momento, mas para um projeto transformador para a cidade de Grupi. Deus abençoe, muito obrigado, abraço a todos. Obrigado. Aplausos. Obrigado.